Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês Hoje nós estamos aqui em Serquilho, viemos com o Motoka Inti fazer uma entrega aqui Está eu, o Agnaldo também está junto, está aqui na garupa da Eugênia Agora nós estamos vazando daqui O que o Motoka falou? Cuidado com o radar Galera, minha moto está no reserva, será que vai chegar em Itatuí? Tomara que chegue, meu irmão Senão não é estar fodido Senão o Motoka vai ter que empurrar, Dona Eugênia Nossa, tio Senão o Motoka vai ter que empurrar nós, mano E aí O que? O quê? Terra, não? Ah! Tem que ir na boa agora por causa da gasosa, mano, senão nem tá fudido. Senão não vai ter que empurrar a motoca, louco. Imagina empurrar daqui lá em Tatuí a motoca. Deus é livre-guarde. Engarupado ainda, nossa senhora. Quer ver, ó. Vou assustar o motoca. Ô, minha moto parou de funcionar, mano. Tá, mano. Tá fácil. Ai, caralho. Os caras ficam em choque já, mano. Vou acelerar um pouquinho aqui. Vamos buscar a CGzinha, vamos buscar a CGzinha. Caralho, tomara que a gasolina chegue até Tatuí, mano. Senão nós tá lascado. Vamos fazer o top speed engarupado aqui, ó. Vai abrir, vai abrir o baú. Caiu o papel, tio. Caiu o papel, mano. É, pra ele ter fechado o baú, mano. Deixa eu avisar ele que o papel caiu, mano. Caiu tudo, né? Ô, caiu o papel daí, mano. Não, não. É estreita a cabeça. Não dá nada? Eu vi, mano. Subiu a dúvida. Subiu. Não dá nada, mano. Caiu tudo, velho. Era pra você ter amarrado, hein, cara. Era pra você ter amarrado, hein. Era pra você ter amarrado, hein. É, então. Tá abrindo, mano. Não dá nada, não. Ah, se não dá nada, então já era. Tá abrindo, mano. Tá abrindo, mano. Tá abrindo. Tá abrindo, mano. 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 É isso aí, galera! Olha a motinha ali andando, hein, tio? Vixe, aqui tem radar, eu acho. Vixe, aqui tem radar, mano. Vixe, aqui tem radar. Vixe, aqui tem radar. Vixe, aqui tem radar. Vixe, aqui tem radar. Tem um carro atrás, mano. Ele vai esperar agora, tio. Acho que aqui é o radar, velho. Puta descida da hora dessa, mano. Vixe, aqui tem radar. Vixe, aqui tem radar. Vixe, aqui tem radar. Olha aqui na roda ali, ó. Não sei se dá pra ver aí. Olha lá. Eita lasqueira. Vixe, aqui tem radar. Nossa, a caminete vem a milhão, tipo, ó. Olha lá. Amém. Bom, é isso aí rapaziada, o vidinho vai ficando por aqui, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, beleza? Valeu! Ui! E aí